Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Anatel e eu quero ler o trecho de um livro muito especial de 1892 chamado Papel de Parede Amarelo de Charlotte Perkins Gilman. Um livro que é muito intrigante e afinal você precisa descobrir o que realmente significa esse papel de parede amarelo. A história de um médico que com sua esposa vai para um lugar para um suposto retiro terapêutico. Quero ler o capítulo intitulado O Papel de Parede Amarelo. É muito raro que pessoas comuns como John e eu consigam alugar propriedades ancestrais para o verão. Uma mansão colonial, uma herdade, eu diria mesmo uma casa assombrada e galgaria o ápice da felicidade romântica, mas isso seria pedir demais o destino. De todo modo, digo com orgulho que há algo estranho nela. Do contrário, por que a teria um alugado por tão pouco? E por que teria ficado desocupada por tanto tempo? John ri de mim, é claro, mas isso é de se esperar no casamento. John é prático ao extremo. Não tem impaciência para questões de fé. Nutre um imenso horror à superstição e zumba abertamente de qualquer conversa sobre coisas que não podem ser vistas, nem sentidas, nem traduzidas em números. John é médico e talvez, se eu não diria viva alma, é claro, mas segredar apenas ao papel já é um grande alívio para a minha mente. Talvez seja por isso que não me recupero mais rápido. O fato é que ele não acredita que estou doente. E o que se pode fazer? Se um médico de renome, que venha a ser seu próprio marido, assegura aos amigos e parentes que não se passe nada de grave, que se trata apenas de uma depressão nervosa passageira, uma ligeira propensão à histeria, o que se pode fazer? Meu irmão também é médico, também de renome, e diz o mesmo. Assim, tomo fosfatos ou fosfitos, não sei ao certo, e tônicos, e ar fresco, e dou caminhadas, e faço exercícios, e estou absolutamente proibida de trabalhar até me restabelecer. Em particular, discordo da opinião deles. Em particular, acredito que um trabalho adequado com estímulos e variedade iria me fazer bem. Mas o que se pode fazer? Apesar deles, escrevi durante um tempo. Mas isso de fato me deixa exausta, ter que ser tão furtiva, ou então enfrentar forte oposição. Às vezes imagino que na minha condição se tivesse menos contrariedades e mais convívio social e estímulos. Mas John diz que a pior coisa que posso fazer é pensar na minha condição, e confesso que sempre que faço isso me sinto mal. Então vou deixar essa questão de lado e falar sobre a casa. Que lugar maravilhoso! É bastante isolado e afastado da estrada, a cerca de cinco quilômetros da aldeia. Remete-me às propriedades inglesas sobre as quais lemos nos livros, pois tem sebes e muros e portões que podem ser trancados, e várias casinhas separadas para os jardineiros e os outros. E que jardim delicioso! Nunca vi um jardim como esse, amplo e assombreado, repleto de trilhas magiadas por arbustos e vinhas, com banquinhos sob elas. Havia estufas também, mas agora estão todas destruídas. Pelo visto, houve algum problema legal. Alguma coisa entre sobreherdeiros e coerdeiros. De alguma forma, o lugar estava vazio há anos. Receio que isso estraga um pouco a minha fantasmagoria, mas não me importo. Há algo estranho nessa casa, posso sentir. Cheguei a falar sobre isso com John numa noite de lua, mas ele disse que o que eu estava sentindo era uma corrente de ar e fechou a janela. Às vezes tenho uma raiva irracional de John. Estou certa de que não era tão sensível antes. Acho que isso tem a ver com meus nervos. Mas John diz que se sinto assim, acabarei perdendo autocontrole. Portanto, faço um esforço para me conter, ao menos diante dele. Isso me deixa muito cansada. Não gosto nem um pouco do nosso quarto. Queria um no térreo, que desce para a varanda, rosas por toda a janela e cortinas distintas à corda antiga. Mas John não quis nem ouvir falar do assunto. Disse que havia apenas uma janela e espaço insuficiente para duas camas e nenhum cômodo próximo, caso ele precisasse de outro. John é muito atencioso e amável. Não permite que eu dê um passo sequer sem instruções especiais. Tenho uma agenda com prescrições para cada hora do dia. Ele se ocupa por completo dos meus cuidados e, portanto, sinto-me ingrata por não lhe dar mais valor. Ele disse que só viemos para cá por minha causa, que preciso de repouso absoluto e de todo o ar fresco que me for possível. Os exercícios dependem da força querida, disse ele, e a comida, de certa forma, do apetite. Mas o ar pode ser respirado o tempo todo. Assim ficamos com o quarto infantil no andar de cima. Trata-se de um quarto amplo e arejado que ocupa quase todo o andar, com janelas por toda a volta e abundância de ar e luz. Creio que, a princípio, foi um quarto infantil, depois sala de brinquedos e ginásio, pois as janelas são gradeadas e argolas e coisas do tipo nas paredes. A tinta e o papel de parede dão a impressão de que funcionou aqui uma escola para meninos. Grandes pedaços do papel foram arrancados acima da cama, até onde conseguiu alcançar, e também do outro lado do quarto, perto do chão. Nunca na vida vi um papel tão feio. Um desses padrões irregulares e exagerados que cometem todo tipo de pecado artístico. É esmaecido o bastante para confundir o olho que o segue, intenso o bastante para o tempo todo irritar e incitar seu exame. E quando seguimos por um tempo suas curvas imperfeitas e duvidosas, elas de súbito cometem suicídio, afundam-se em ângulos deploráveis, aniquilam-se em contradições inconcebíveis. A cor repulsiva, quase revoltante, um amarelo enfumaçado e sujo, estranhamente desbotado pela luz do sol, em seu lento transladar. Em alguns pontos é de um alaranjado pálido desagradável e desagradável, em outros de um tom sulfuroso e enjoativo. Não espanta que as crianças o odiassem. Eu mesma o odiaria se tivesse de viver muito tempo nesse quarto. Lá vem John, preciso por isso de lado. Ele detesta que eu escreva. Gente, essa leitura é imprescindível, principalmente porque, por tudo que ela representa, pelas relações marido-mulher, pelas questões do que é ser mulher, pelas questões da sanidade, do que é ser são, do que é ter problemas, do que são as relações e o que elas representam e qual é a influência das relações sobre o nosso emocional. E as nuances, as máscaras, as manipulações e, principalmente, o que é esse papel de parede amarelo. Gente, vocês precisam ler esse livro. É um livro pequenininho, mas uma bomba na sua mão. Então, não perca tempo. Vá atrás desse livro. É uma leitura fácil, não é uma leitura complicada. Vocês viram que ela narra em primeira pessoa. É uma forma deliciosa de viajar à mente dessa mulher e perceber, através da lente dela, do que ela entende, do que ela conhece, o que está, de fato, acontecendo a ela e o que, de fato, está lhe causando a sua condição. Então, aqui fica a dica da leitura da semana. Boas leituras para vocês. Vamos espalhar esse vídeo, compartilhar essa leitura intrigante e fantástica e também em encorajar as pessoas a se envolverem mais no conhecimento, a saírem daquilo que lhes é normal e confortável. Então, até a próxima, pessoal.